Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No nono canto a gente tem uma descrição do rei Yayati, o passatempo do rei Yayati, que é o pai de Kuro, do Maharaj Kuro. E, na verdade, esse rei viveu seis gerações antes de Xantano, que é no Adiparv, do Mahabharata. O começo do Mahabharata começa com Jamaraj Xantano, como rei de Asnapura. Mas há seis gerações anteriores que começou a sua dinastia Kuro. E começa com esse filho do rei Yayati, no nono canto existe a descrição desse passatempo. Ele começa com a filha de Shukra Charya, Devayani, e sua melhor amiga, Samistar. E elas estavam tomando banho num rio e tiraram a roupa, era comum, e jovenzinhas, em lugares reservados, tomarem banho no rio. E depois, após o banho, elas foram se vestir e Samistar, por acaso, pega umas peças de roupa da Devayani, por engano. Só que, embora seja amiga, Devayani, como você é uma ladra, pega minha roupa e seu pai começa a ofender, né? E aí, na verdade, eu estou invertendo aqui, na verdade, quem pega a roupa é Samistar, e Devayani ofende Samistar, porque ela pegou a roupa. E aí, o pai de Samistar, para se desculpar com Devayani, o pai de Devayani, diz que quando Devayani casasse, Samistar iria junto, como serva de Devayani. Esse foi o castigo de Samistar por ter ofendido Devayani. Assim, Devayani, depois ela casa-se com esse rei Ayati, e Samistar vai como serva. Só que Samistar se apaixona pelo rei Ayati, e eles têm um filho também. E aí, dentro desse casamento, e aí, como maldição, porque Devayani, como ela era filha de Shukratiara, novamente ela levou o assunto lá para o pai. Olha, meu marido teve um filho com essa minha serva, Samistar, que havia sido a sua melhor amiga. A Barata tem essa questão novelística, para atrair pessoas que gostam dessas intrigas políticas românticas, para temas transcendentais. Não é uma forma mais direta, mas é interessante também, porque existem muitas lições dentro dessas narrativas. E, assim, então, Shukratiara amaldiçoa o rei Ayati de que ele iria ficar velho imediatamente. Não iria morrer, mas o seu corpo iria envelhecer. Ele estava no auge da sua plenitude física, da sua vida adulta, e ele pede muitas desculpas, tenta se desculpar. E, como sempre, a maldição de Shukratiara poderia ser mudada para que, se alguns desses filhos aceitassem essa maldição, ficasse velho, mesmo com pouca idade, mas ficando velho, ele, então, poderia passar essa maldição para os filhos. Nenhum dos filhos aceitou, um deles é Iado, por isso que, aí começa, por isso que se diz que os Iados são primos dos curos. Na verdade, os Iados descendem desse de Iado, que não era um rei da dinastia puro. Por quê? Porque, como puro, ou curo, que era o irmão mais novo, aceitou a maldição, então, em retribuição, o rei Ayati atribuiu a curo a continuação da dinastia, e não ao primogênio. É só, como o Prabhupada menciona, o Maharaj Kuru, que vocês vão entender por que isso é importante, esse contexto, é só explicando a origem dos curos, dos Iado, por isso que são primos. Por isso que Krishna não era o rei da dinastia, o imperador do mundo. O imperador do mundo passou a ser o direito e o destino, como nós vamos ver, e não Krishna, mas Krishna é o Iada, é um Iada, mas eles eram primos, porque são descendentes desse mesmo rei Ayati. E como puro aceita essa maldição no lugar do pai, então ele passa a ser o representante da dinastia, que, a partir daí, passa a ser a dinastia Kuru. Então... Hum...